Salve a natureza! Estamos torrando aqui no sol, eu e minha franguinha, que ainda não tem nome, vocês estão conhecendo ela agora, viu? É um animal exótico aqui. E hoje nós vamos dar uma andada aqui nesse encontro aqui em Moema, na Zona Sul de São Paulo, mostrar alguns dos bichos que estão presentes aqui para você aí de casa conferir. Vamos nessa! Esse aqui é um pilhote de jiboia arco-íris da Caatinga, exatamente. A Epicrates sencria assisi ou Epicrates assisi, né? Tem uma confusão aí nos nomes científicos, sempre tem na biologia, né? Essa pequena cobrinha aqui, ela vai atingir aí 1,5m, 1,40m, ela vai ficar um pouquinho gorda, mas ela não vai chegar do tamanho de uma jiboia. Por muito tempo esses animais, eles eram confundidos, inclusive, deixados no mesmo gênero que a jiboia. Aí depois eles perceberam que não eram tão próximos assim. Realmente, eles têm algumas características únicas, como é o caso da reflexão, que as escamas dela tem um formato, praticamente um prisma. Então a luz bate e reflete o espectro, que seria o arco-íris. Isso faz com que essa espécie e outras cobras, parentes, outras espécies próximas, sejam de muito interesse, principalmente para colecionadores, admiradores de répteis. Muita gente confunde o gostar de bicho com o crime. Então acaba apelando para o tráfico, acaba indo pelos jeitos mais fáceis de obter um animal desse. Mas esse daqui, um filhotão, a gente pode ver aqui, que ele tem o microchip. Cadê? 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 Perdi o microchip aqui. Aqui, olha só, esse microchip aqui, implantado embaixo da pele. Então essa aqui, você vem com o leitorzinho depois, é a garantia de que esse animal aqui... Você vê o RG dele por aqui, né? A garantia de onde ele nasceu, qual que é a numeração dele, quanto tempo tem, etc. Se é ele mesmo, esse animal aqui não foi retirado da natureza, não ajudou o tráfico. Sempre não há o tráfico, tá gente? Já prejudica muitos animais. E olha só, estamos falando aí de salvar a natureza. Olha só que presente, olha só, é isso que eu queria. O sol voltou e com ele o nosso efeito arco-írisador aqui da... Arco-írisador foi bom, né? Da nossa salamanta da Caatinga, olha isso, cara. Meio roxo, né? É fantástico, é fantástico. A única parte que não brilha, gente, é aqui embaixo, que é branquinha, né? Que é a barriga branca. O resto, meu amigo, cuidado com o carro aí, meu, o cameraman vai ser atropelado aí. Eu vou ter que pagar a indenização, não vai dar certo, porque a gente tá quebrado aqui. Então é isso, gente, essa aqui é a salamanta da Caatinga. Vamos aí mostrar mais bichos desse encontro aqui na Zona Sul. Agora aqui no encontro, a gente tá no meio da rua, vai passar um monte de ônibus, vai estragar a filmagem, tudo bem, mas não tem importância, porque olha quem tá aqui do meu lado hoje. E eu não tô falando desse cara aqui ainda, ainda. Antes eu vou falar do Ragnar, que é essa lindíssima aveia chimena, esse menino. Quanto tempo ele tem, de novo? Oito, oito meses? É um bebezão, né, cara? E mesmo assim já dá pra ver que é uma ave muito grande, muito poderosa. Olha o tamanho do bico, cara. É praticamente o tamanho do meu dedo. Mostra o tamanho dela comparado ao corpo, assim, de uma pessoa. Normal não, porque eu não sou normal, né, mas olha isso. É muito grande, é muito imponente. Não é a tua que é uma águia. Agora Diego, vem cá. Deus, por favor. E aí? Por que? Tudo bem? Tudo bem. Pra quem não conhece, esse é o Diego Bichner, ele é pau coelho. Os caras que, meu, já tem uma ave de rapina aqui, meu. Hoje, agora, você tem só cinco em casa, né? Hoje eu tenho cinco, é. Só cinco que eu uso pra trabalhar aí. Explica uma coisa pra gente. Por que a gente tem que dizer que o Ragnar é uma águia e não um gavião? Bem, tem alguns detalhes aí que diferem a águia do gavião, né? Então, por exemplo, vocês podem ver aí na... Bem aqui, ó, a asa, né, ela passa quase da altura aqui da cauda, né? Porque são aves planadoras, né? Então, ela utiliza a grande envergadura pra acender a corrente de ar quente, né? Então, ela fica lá... A tática dela, geralmente, é ficar num poleiro, né? Esperar a presa passar. Ou então, em horas mais quentes do dia, assim, ela pega uma grande altitude e fica lá planando. Planando na corrente quente, igual no urbú. Isso, igual no urbú, às vezes, é até junto, cara. Tem uns casos assim. Agora, o que me impressiona é que, comparado com as outras aves de rapeira que eu já tive, esse contato, ele é muito grande. É, ele tem uma força... Isso, é, é o poder do animal, né? Ele tem uma... Você pode ver, em comparação com as outras aves, lá, né? O dedo é maior, é mais grosso, então, ele tem um poder ali de abater a presa, né? Com a pata, muito grande, né? Muito grande. Então, você vê aqui essas unhas. Olha o tamanho da unha, o hálux aqui, que é o primeiro dedo. Vocês podem estar reparando no tamanho que é. Então, ele é... Esse aqui, ó? Isso, esse é o primeiro dedo, é o hálux, né? Então, é, ele segurando a presa, vai matar por hemorragia, então, né? Dificilmente ele vai, ele vai, se ele soltar, é porque ele quer. Porque ele não vai conseguir fugir, ou então ela vai largar um pedaço pra trás. Por isso que tem que ser uma boa lupa pra fazer um animal agressivo? Na natureza, é. Na natureza? Isso, vale lembrar que, é, ele só é manso, assim, porque teve todo um trabalho, ele é manso a mente. Diário, inclusive, né? É, diário. Esse cara arraba, gente. Eu vou arraba. Faça chuva ou faça sol, ele põe o bicho pra voar. Faça garoa, faça neblina, tô de noite, a gente voa, não tem problema nenhum, eu tô acostumado já. É um trabalho diário, né? Então, a gente, é, ele fica manso, assim, acertando o toque, porque é confiança no animal e confiança no trabalho que você fez de cima. Maravilha. Que envergadura desse bicho. Olha, aí... Pode abrir, só chacalhar o bicho. Ele perde o equilíbrio, ele abre a asa, o bicho tá mantendo o vento agora. Temos aí um metro e sessenta de envergadura, ele não abriu totalmente aí. Ah, é quase a minha altura, então, de envergadura. A partir dos cinco anos, aí ele vai estar com o peito branco, com as costas, com a cabeça cinza, vai mudar bastante ainda. Ah, bom, né? Vamos ver, vamos acompanhando aí. Vamos acompanhando, com certeza a gente vai gravar com o Ragnar, que o time é mais velho, né? Isso aí. Então, ele vai ficar bem diferente ainda. É isso aí. Águia chilena, gente, digam muito obrigado mais uma vez. Valeu, cara, valeu, obrigado, cara. Toma aí, viu? Valeu, Ragnar. E é isso aí, gente, a gente fica por aqui nesse encontro maravilhoso de Fetuses Óticos. Tchau. Então, é isso aí, nós esperamos que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, deixa aquela curtida pra fortalecer e semana que vem tem mais. Vamos, come uma pena aqui agora. Beijo a bicha, vai, é legal? Beijo. Beijo.